Pena oscurizada! Hoje estamos aqui para gravar a música Vaneirinha da Saudade dos Mirins Então clica aqui no botãozinho Aqui embaixo de inscrever-se Se o botãozinho estiver vermelho é porque você não está inscrito E se estiver cinza é porque você já está inscrito Também ativa o sininho das notificações E me segue lá na página do Instagram E eu também tenho página no Facebook Que é Tamires Moraes Gaiteira Beleza então gente? Vamos na gaita! Estilo dos Mirins Vaneirinha da Saudade Exaltar-me Todos os tempos de fria Ai, a terra De tudo que me sei lá Oh, saudade da minha irmã Eu, cachorro Eu, cusco, não a mim Vim embora Nunca mais crescer contigo Oh, eu, cusco, não a mim Eu, cusco, não a mim Quem vai ganhar? Eu dançava com a namorada primeiro Nos domingos sempre tinha carreirada Eu dançava com a namorada primeiro Eu dançava com a namorada primeiro Eu dançava com a namorada primeiro As lembranças apertam meu coração São Francisco, vá no bairro Dorincão Música